Música Alô, alô, testando Espero que Essa semana não me dê problemas Em questão da internet Música Música Vamos lá Essa daqui vai ser Live teste, porém eu tô pensando Em fazer, como eu já tinha feito Do Kingdom Classic, eu acabei de pegar O Newlands Na Epic, na Epic não, né Na Como é que é o nome? Oh caramba, esqueci Na Steam Aí eu tô pensando em fazer Ela Com uma live challenge também Ela vai ser uma live report, né Ela vai Oh caramba, esqueci Mas isso vai ser em preparação Pro Kingdom 80s Que vai vir Que deve vir Esse Como é que é? Esse verão Só que o verão americano, né Que é a Puta Quando é que é mesmo O verão americano É agora em julho Se não me engano Então vamos lá Aí no caso Hoje eu só tô fazendo O teste um pouco antes Da live do Do Crash, né Aí Se eu for realmente Fazer essa live De desafios com O Kingdom Newlands Eu vou Provavelmente eu vou fazer Ou quinta ou sexta Ou quinta ou sexta Ou quinta ou sexta é boa, né Ou terça ou quinta Hoje é pra testar Como tá a qualidade de vídeo E Outras questões Opa 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 Eu me esqueci de fazer isso aqui Vou lá liberar a moeda, senhor Não Vida da mãe A moeda aqui Ainda não vou Pegar mais um Eu vou Pra cá Nunca sou nada Até agora Obrigado Eu vou esperar pra cortar Essas dos árvores aqui Sobrou moeda Sobrou uma Vamos, tio Vamos, vamos, vamos Vamos que tá anoitecendo Depois consigo pegar um Aldeão E eu precisava de mais um Arqueiro No mínimo É, vai dar pra fazer sim Boa Agora é só esperar Tchau Tchau Obrigado Agora Chamar Vai pra lá Será que tem como Não, aqui não tem Mas aqui dá, né Boa Era pra dar, né Está tudo aqui Tá Deixa eu ver Deixa eu ver E aí E aí, Lucas de Boas Fazendo um testezinho Talvez vou transformar Esse jogo daqui Em live permanente Só que aí vai ser Às três horas Às três horas é boa, né Meu Deus do céu Às 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 terças e quintas No caso Me preparação Para um novo jogo Que está vindo Do Kingdoms Que é o Kingdom Do Kingdoms Não Do Kingdom Que é o Kingdom Ages Esse daqui é o Terceiro da franquia Porque eles fizeram Um jogo flash Chamado Kingdom Há muito tempo atrás Eu não sabia Desistir desse jogo Descobri recentemente Opa Spawnou mais um Não, não spawnou Impressão minha Tá Vai dar derrubação amanhã Ah Vai chamar mais um Deixa eu ver Ah, tá Assim A diferença gráfica Do Kingdom Clássico Pro Kingdom Two Crowns Two Crowns é boa, né Do New Lands Não é muita Mas dá pra perceber Que já teve Uma pequena evolução gráfica Podemos dizer Tu consegue discernir Bastante isso No Two Crowns Two Crowns Realmente teve Um salto De gráfico Podemos dizer Foi Então o lado esquerdo É só o lado esquerdo Que eu tenho Que me preocupar Nem do mais direito Eu peguei Eu já tinha ele Na época Mas eu fiz questão De comprar ele Na Steam Justamente Por conta Dos achievements Que na época Não mostra Não mostra não É a época Que não tem Ativements Ainda Olha Boa De moedas O que que a época Dá de bom Tem jogos Que Por exemplo Eu digitei A 5 de graça Então tem uns Puta jogos Que ela dá Só que A controvérsia É que ela não tem Ativements Outra coisa Que é boa Da Epic É a porra Do download A download Da Steam Fica oscilando Demais Eu não sei Por que E A compensação Da Epic É liso Basicamente Download Isso me irrita Já que esse lado Não tem Vou me concentrar No lado esquerdo E achar o barco Essa outra montagem Eu aceitava Mas a montagem Só vão aparecer Lá Isso Cara Já apareceu Eu acho que ele pegou Sem querer O save Da Epic Por incrível Que parece Mas eu tô na Steam Pra mim Eu tive que Eu tava no servidor De Porto Alegre Aí depois Fui pro São Paulo E aí agora Eu tô de Nova York Tá ligado Que é o que Eu considero Ser o mais Estável No momento Não que isso Mude muita coisa Mas Pelo menos Agora parece Que tá Mais Está Está Mais Está Podemos dizer Não tá Aquele Estável Que eu espero Por exemplo De não ter Picos Porém Tá melhorzinho Aqui é a saída Pelo barco Beleza Eu esqueço Que aqui Não é O 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 Tem outra Coisa Que eu Não gostei Da É Que ela Por Exemplo Não conseguia Usar Outros Tipos De Controle Eu Tenho Controle Super Nintendo Aqui Eu tenho Controle Do Gamecube O Que eu Tô Usando Agora Pro O Jogo Do Gamecube Kingdom New Land É O Gamecube Eu Acho ele Mais Confortável O Xbox O Super Nintendo Vou deixar Pra fazer Live De Jogos Super Nintendo Ou Quando Algum Jogo Do Mega Man Collection Pegar Quem Sabe Achei Engraçado Porque Só O Controle Do PS4 Pegou Do Mega Man Collection Eu Não Tô Falando Do X Eu Tô Falando Do Cara Ó Já Ganhei Um Ativement No Sexto Dia Eu Estava Rico Isso Aqui Pegar Uma Daqui Corta Corta O Barco Tem Essas Moedas E Vai Ter O Barco É Pra Estar Pra Esquerda Ali Tio Vamos Acelera O Legal Do New Lens Eu Posso Fazer É Mudar O Isso Aqui Que é O Brasão Esse Brasão Aqui Que Tá No Meio Lembra Do Vod O Do New Do New Do Browns É Mais Fácil Não É Por Código Né Mas Enfim Chega Lá Mostra Tem 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 O Clássico O New Lands E O Two Crowns É São Três Aí Se tu quiser Contar as DLC Do Two Crowns Como Jogo Também Aí Tudo Bem Que é O Shogun Tem Acho Que Duas DLC De Graça Ou Três Eu Não Lembro Agora É O Como é Que é O Dead Islands Sabia Que Eles Já Tavam Vindo Shogun Dead Islands Northlands Eu Acho Que É Isso De DLC Tirando Modo Normal Eu Já Zerei O Modo Clássico Já Zerei O Shogun Eu Já Zerei O Como é O Nome Caralho Dead Islands E Só Faltam É Ele Tente É Só Faltam Doors Lens Descursivo Vou Botar Aqui Cada DLC Muda Alguns aspectos Do jogo Tirando O Aspecto Visual Além Do aspecto Visual Ele Muda Algumas Mecânicas Do jogo Consigo Para Chegar Lá Eu Preciso Para Chegar Lá Eu Preciso Sobreviver A 2 3 4 5 6 Ilhas A 6 Ilha Segui É A DLC School Island E Eu Tenho que Sobreviver Bom Mas Se eu Conseguir Passar O Jogo Posterior Desse Eu Conseguo Fazer Isso Conseguo Realizar Essa Proeza Tá Deixa eu Ver Onde É Que Tá Sendo Nessa Floresta Mais Paul O 2 Ele Tem Uma DLC Gratuita Que É School Island E O 3 Ele Tem Acho Que As Outras Duas Viraram Duas 3 Duas Gratis E A Outra Que É Paga Se Eu Não Me Fale A Memória Eu Terei Que Ver Na Steam Também Ou Pode Ser Que Eu Tenha Pegado A De Graça Por causa da Promoção Mas O Clássico E New Lands Eles São Jogos Infinitos Então Não Tem Fim Podemos dizer Só O Two Crowns Que tu Consegue Dar Um Fim Na Wave De Creeps E Daí É Entrando Naquele Portal Da Montanha E Ele É O Único Jogo Dos Três Que Pode Jogar Em Dupla Ou Em Mais Pessoas Só Que Eu Ainda Não Fiz Isso Porque Eu Não Sei Quanto Gente Tem Só Algumas Moedas Porque A gente Está No Quinto Dia Vai Vir Cinco É Sempre Proporcional Maldi Ai Dois Três Quase Ué Coisa De Próxima Dio Joget Vida Par Bom, quase 30 minutos de live E até o momento nenhum problema Em questão de conexão Então tá ótimo Segue o jogo Na live de sexta-feira Deu... Sobreviu até o dia 5 Olha só Na live de sexta-feira Ah, o teste era justamente pra ver Se ele tava tendo algum problema De conexão em relação ao OBS Agora tá de boa Mas na live de sexta-feira Por exemplo, eu não consegui nem Chegar a... 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 Oh, caramba A fazer eu acho que 30 minutos de live Do XCOM, por exemplo Uma pena, né? Mas eu salvei no ponto Onde que eu tava travando Então... Na próxima live de sexta-feira Eu vou fazer a... Vou continuar do ponto Onde eu parei no caso Onde eu acho que 30 minutos de live Eu vou tirar a... Essa quinta-feira Essa quinta-feira é boa, né? Essa terça-feira Eu vou terminar o... Provavelmente eu vou terminar o Mega Man Só faltam dois boss É, só faltam dois Semana que vem eu já entro no Mega Man 2 Eu podia ter insistido, mas... Além de eu estar quase morto de cansado Eu tava... Meu psicológico foi quase destruído naquele dia Tá, louco Tinha uma fase lá Que tava enchendo meu saco Vou lembrar como que era o boss Mas tá... Tá salvo o vídeo Já tá no YouTube, né? Já criei uma playlist Só pro Mega Man clássico Eu vou... Tá salvo da merda Uma coisa lá Tchau, não, gru Tchau, não, gru Tchau, gru Tchau, gru Tchau, gru Tchau, gru Nossa, olha a quantidade de dinheiro. Depois que você descobre como se joga nesse jogo dinheiro. Tá. Olá? Tinha um Garroquio. Olá. para esperar eles chegarem E aí E aí E aí Hoje é dia, hoje não tem lua sangrenta, é um lua de 100, não tem lua sangrenta, tanto faz. Eles tem o nome certinho, mas eu sempre chamo eles de Creepy, né, fazer o que? Oba. Dá ali dinheiro. Matou. Um, dois, três, falta um, quatro, tá. Eles podiam... Parte péssima do... Do... Que é o nome? Deles estarem empurrando nessa velocidade. Que demora muito. Do two crowns já é mais rápido, por exemplo. Bem mais rápido. Não sei quantos arqueiros ainda sobraram aqui, então vou fazer mais. Ia, dinheiro, 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 olha o dinheiro. Que coisa mais rápido. Que coisa mais rápido. Vem comigo. Vem você, vem você. Obrigado.